Paulo, um torneio até à fase final, que a equipa pôde gerir a nível prazer, esforços, mas que apanhou algumas equipas mais complicadas no final? Sim, é verdade. De qualquer dos modos, há que enaltecer o comportamento da equipa. Fundamentalmente, esteve sempre a tentar dar o máximo e conseguiu, de facto, a Progelcon, de todas as equipas, sem desprevo para as outras, obviamente, de todas as equipas que nós apanhámos, foi a que nos deu mais trabalho. Foi uma final bastante disputada, embora no campo de geral nós tenhamos tido muito mais oportunidades, mas, enfim, eu penso que eles dignificaram e muito a nossa vitória. Progelcon, parabéns. Com equipas destas, vale a pena entrar nos torneios. E as outras também, como é evidente, mas o que interessa é aumentar cada vez mais a competitividade. E a Progelcon não dá isso. Melhor jogador, melhor treinador, não, melhor jogador, melhor guarda-redes, disciplina, em primeiro lugar, o pleno praticamente. Sim, foi bastante importante e é bom porque verifica-se que a equipa tenta dar o máximo em todos os níveis, embora os nossos jogadores, todos dentro da equipa, sabem uma coisa, que nunca lutamos pelos troféus individuais. Este ano calhou acontecer isso, permitimos que o nosso melhor marcador tivesse tentado lutar para obter esse troféu e penso que ele mereceu porque, apesar de ter sido o melhor marcador, ter marcado 17 golos num só jogo, coisa que eu nunca tinha visto, apesar de tudo foi também um jogador essencialmente de equipa. E também foi por isso, por esse comportamento dele, que nós, em conjunto com os capitães, permitimos que ele lutasse pelo troféu de melhor marcador. 100% satisfeitos deste fim? Perfeitamente, 100%, 100% satisfeitos. Digamos que aquilo a que nos propusemos, atingimos praticamente tudo. Acho que não há nada a dizer, a única coisa que poderíamos eventualmente exigir ainda mais era não ter sofrido golos na final, mas também não se pode exigir assim tanto. Foi muito bom, estou muito contente. Parabéns também à organização, porque cada vez mais estão a demonstrar bastante profissionalismo nos torneios que estão a organizar. Obrigado e até ao próximo. Espero que seja um bom breve.